E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Adopter, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Bayonet e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 65 mil. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Bora, 90 dólar na conta de algum inscrito agora. Color Wine! Fala do Color! Tá aí com certeza, que good, velho. Color ajuda bastante a gente aí na live, ajuda muito no Discord. Fikipay, cupom SONHO, 90 dólares, vai virar R$ 126. Vamos tentar ganhar alguma paradinha good para o Colorzer aí. Paulo, ele disse que pode ir all-in na caixa Barbie. Não, a caixa cheatada na conta do Color, eu sei qual é. Vou mostrar para vocês. Essa daqui é a caixa cheatadíssima na conta do Color. É um absurdo. Pô, mas não veio nenhuma nova. Eu sei muito o Colorzão, eu devia ter ido na faca, velho. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aí, já ganhamos 20 dólar. Já ganhamos 20 dólar sem muito esforço, tranquilo. Nova estratégia, a gente abre 10. Caso não venha nenhuma nova, não veio, a gente dá um tiro. Nova estratégia que eu acabei de inventar. Ó, pegamos a USP, agora vamos tentar pegar a Glock. Não deu certo na primeira, mas vamos tentar na segunda. Não deu certo na segunda, tenta na terceira. Na terceira pagou. Tá good ainda, tá good. Pegamos já 40 dólares. 40 dólares e gastamos 6 dólares de saldo real. 6 dólares de saldo real. Mais 10. Ó, veio a nova. Não esquece, a nova é 13% de chance de vir. Veio 3 nova agora, esquece. Veio 2 nova. Nenhuma nova, nenhuma nova. A gente vem aqui. Baixar pra 10 dólar agora, baixar pra 10. Uma K dessa, Point Disray. 33% Ei. Ó, a estratégia tá passando pelo teste. A estratégia tá indo pro caminho correto, velho. Já foi 50 dólar. Vamos lá, 10. Nenhuma nova. Vamos lá, mais 10 dólar. Agora vamos tentar pegar pro Colorzeiro essa P250 good aqui. Tá lá. Vamos. Já foi 60 dólares. Já foi 60 dólares. Ó, a estratégia. Ó, a estratégia vindo forte. Vamos lá. Já foi 60 dólar. Mais 10 aqui. Não pode vir a nova. Veio uma nova. Veio uma nova. A gente vai mais. Ó, chegou a AK. Veio outra nova. A AK já chegou. Vamos aceitar aqui a casita. Testada em campo. Linda essa AK. Veio a nova de novo. 3 novas. Ah, Saulinho, não entendi por que você não quer a nova. Porque a nova é 13% de chance. Então isso significa que quando não vem a nova, a gente skipou 10 tiros que com 15% não viriam. Entendeu? Então se não vier a nova, é porque os últimos 10 tiros não veio nenhum Probable Fair pra pegar com 15%. Veio uma na última aqui. Veio outra. Agora, se quiser pagar uma Alpes e Move nessa brincadeirola, pode pagar. Ah, nenhuma nova. Vamos lá. Mais 10 dólar pra conta. Vamos? Agora a gente vai atrás de uma Alpe. Que ideia é bom isso aqui. Ó, um não veio. A gente tenta até 3 vezes. No segundo veio. Coisa boa. Coisa boa. Tranquilo. Safe do safe. Não é possível. Tá dando bom. Olha só a estratégia. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tiros, a gente ganhou 1, 2, 3, 4, 5 skins, velho. Tá show, velho. Tá show, tá show. A estratégia vem forte. Ó, chegou essas duas skins aqui também. A USP Zer atestada em campo e a Glock bem desgastada. Está te treco. Ó, chegou aqui a P250. Agora a Reseta. Reseta. Asimov, 10. Não pode vir a nova. Veio. Mais 10. Não pode vir a nova. Não veio. O que isso significa? Mais uma skin de 10 doll. Vamos aumentar um pouquinho, uns 15 doll. Vamos pegar essa Buzzkill que é bem linda, ó. E Chape. Tá lá, velho. A estratégia tá funcionando. Mais 15 doll. Mais 15 doll, velho. Tá dando certo. Tá dando certo, velho. O que a gente já ganhou pro Colorzer aqui? Uma K de 50 reais. Uma Alp de mais 45 reais. E essa P250. Então aqui já foi. 10, 23 dólares. 23 dólares mais ou menos. 43. 63. 73. 90 dólares nós já ganhamos pra ele. A gente depositou 90. A gente depositou 90. Já veio 90. E ainda tem 24. Vamos ver se dá pra ganhar alguma parada. Ó, a K a gente já pegou. A M4 a gente já pegou. Essa Glock Nuclear Garden que no CS2 ela tá bem linda. Chegou a M4 aqui pro Colorzer também. Pouco usada com 4 naves. Coisa linda. Nenhuma nova. Vamos lá, fé. Quero mais 10 doll pra gente chegar nos 100 dólares. Uma... Um agente. Tá lá, velho. Tá lá. Mais 10 dólares, mano. Vamos que vamos. Fala da estrategia. Fala da estrategia, velho. Só tá meio lagado aqui. Eu não sei porquê. Deve ser minha internet. Sei lá. A Glock veio testada em campo souvenir. É a Steam que tá com problema, ó. Erro ao carregar os detalhes da troca. Mas essa daqui tá indo, ó. Não, tá com... Tá com algum problema. A Steam deve tá com algum probleminha. Mas tá tranquilo. Depois o Color aceita. O Color pega. Mais 10. Nenhuma nova. Porra, é impossível dar certo de novo. Vamos lá. Mais 10 dólares. Agora um agente de TR pro Color. O Mangos. Ó, deu errado. A gente tenta de novo. Deu errado. A gente dá o último tiro. Deu errado também. É. Total. Ah, o Color conseguiu aceitar lá. A única que não conseguiu aceitar foi a Glock. Mas no final das contas, velho. A gente tentou. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze tentativas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis deram certo. Sendo que uma, duas, três, quatro das seis skins vieram de primeira. Sete? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, sete, sete. Sete deu certo. E cinco foram de primeira. Achei good essa estratégiazinha. Achei bem good. Saiu no lucro. Isso que importa. A única trade que bugou aqui foi a da Glock. Mas no final das contas, a gente conseguiu sair pro Color com uma K, uma Alp, uma P250, uma M4, uma USP, outra P250 e uma agente de CT. E ainda tem a Glock de mais cem reais pra chegar. Pô, God demais, velho. A gente descobrimos uma nova estratégia pra aprofitar no csgo.net. Cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito.